Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço Canho Nobre Meus amigos, agora é oficial, Mortal Kombat Legends 3 Snowblind Foi confirmado oficialmente pela nossa querida IGN E nós temos aí mais alguns detalhes relacionados à sinopse Atores que vão dar vida aos personagens Uma possível janela de lançamento aqui E algumas coisas que nós precisamos discutir nesse vídeo também Aproveita aí, deixa o seu likezão, se inscreve no canal E ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos Galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Lembrando galera que hoje começa a nossa cobertura da EVO 2022 A partir das 21 horas hoje, já tem live marcada aí Para a gente poder conferir o Top 24 até o Top 8 do Mortal Kombat 11 E no sábado e no domingo também faremos várias transmissões Para poder curtir esse evento maravilhoso aí Em parceria com o Playstation que nos autorizou Fazer essas transmissões para vocês Então vai ser muito da hora Contamos com cada um de vocês aí nessas lives Que vai ser muito louco, cara Muitas lutas insanas E novidades também, cara Vários anúncios que devem acontecer aí Então pessoal, vamos lá começar a discorrer um pouquinho aí Sobre esse Mortal Kombat Snowblind Eu vou até trocar nossa tela aqui Para a notícia onde eles falam um pouco mais a respeito Eu peguei aqui do PSX BR, né Embora a fonte seja da higiene americana Porque aqui já está tudo traduzido bonitinho O pessoal do PSX aqui faz um trabalho fenomenal com isso e tal Então, bora lá conferir todos os detalhes que eles estão passando aqui para a gente Depois a gente discorre um pouquinho Eu quero saber a opinião de vocês depois aí também Vamos lá Após um vazamento O site IGN revelou com exclusividade Mortal Kombat Legends Snowblind Sequência animada de Mortal Kombat Legends de 2020 Que é o Scorpion's Revenge E o Battle of the Realms de 2021 Mortal Kombat Legends Snowblind É produzido e dirigido por Rick Morales Que também produziu Scorpion's Revenge E Battle of the Realms Jeremy Adams, que escreveu os dois filmes anteriores Está de volta como roteirista Né, desse Mortal Kombat Legends novo aí Aí veja abaixo uma nova imagem exclusiva do site da IGN Do Kuai Liang, né, Sub-Zero E do Kenshi Que é essa imagem aqui agora que está aparecendo na tela para vocês A gente pode, de fato, ver aqui O nosso querido Kuai Liang Até um pouco inchado, eu diria Bem mais velho Dá para poder perceber que também há cicatriz no rosto dele e tal Tem um burrinho aqui com essa carrocinha carregando alguma coisa Deve ser mantimentos, qualquer coisa do gênero Ele não me parece mais ser um cara que é líder de clã Algo do gênero, assim, por conta das roupas que ele está vestindo Ele parece mais uma espécie de andarilho Eu não sei A gente não sabe como é que está a história do negócio, né Aqui a gente até tem uma sinopse Mas a gente não entrega exatamente tudo o que aconteceu com os personagens O que aconteceu com o Kuai Liang Com os Lin Kueis e tudo Vamos esperar poder ver Mas essa é a primeira impressão que passa E aqui a gente tem o nosso querido Kenshi Um pouco mais novo, né Um pouco mais jovem aí A gente pode ver que ele já está com a faixa tampando os olhos aqui E também a espada Eu estou bem curioso para poder ver Que rumo que eles vão dar para essa história E como é que vai ser a interação desses dois personagens E que tipo de perigos eles vão enfrentar juntos, né E aí, ó Eles trazem aqui para a gente um pouco Sobre o elenco e vozes que irão integrar o filme, vamos dizer Vamos lá O elenco de vozes em inglês Inclui Manny Jacinto Do Top Gun Maverick The Good Place David Wenham Acho que é isso, né Senhor dos Anéis e Punho de Ferro Bem como Ron Yuan Que dublou Scorpion em Mortal Kombat 11 Bacana pra caramba A gente conhece muito bem o dublador em inglês dele Mas interpreta o Sub-Zero aqui Entendeu? Então a voz do cara Que é o Scorpion no Mortal Kombat 11 É o Sub-Zero nessa animação Vai dar uma bugada na mente Dependendo do tom que ele usar Se for muito parecido com o Scorpion Mas vai ser legal O cara é muito bom E aí, ó Eles trazem aqui pra gente também, pessoal O elenco de voz completo, né O Manny Jacinto, que é o Kenshi O David Wenham aqui, que vai ser o Kano O Ron Yuan, que vai ser o Kwayliang Sub-Zero Esse Keith é Keith, né Silverstein, que é o Cabal Courtney Taylor, que é a Kira Yuri Lowenthal É isso mesmo, né Cobra Vai fazer o Cobra Art Butler, que vai fazer Shang Tsung E alguns guerreiros Lin Kuei, provavelmente E Imari Williams, que é o Tremor Ou seja, galera A gente vai ter realmente uma participação bem maior do Dragão Negro aí Como a gente tinha visto naquela sinopse que foi vazada, vamos dizer Ainda tem uma sinopse aqui pra gente poder ler E isso daqui, mano Bate de fato com um rumor, né Um possível vazamento há muito tempo atrás Que tinha saído no site Falando que eles estavam procurando um cara com a voz um pouco mais... Que traga uma voz um pouco mais envelhecida, vamos dizer Pra poder viver o Quile Yang, o Sub-Zero no caso e tudo Eles tinham mencionado também Tremor, eles tinham mencionado Cobra, eu lembro disso também Então assim, vai ser uma abordagem um tanto quanto diferente, vamos dizer Do que a gente viu nos outros dois filmes de animação aí O elenco também inclui Patrick Seitz, Lei Yin, Sumali Montano, Deborah Wilson e Keston John Embora a gente não saiba, né Quais personagens eles vão interpretar aqui Em Mortal Kombat Legends Snowblind, Kano está determinado a conquistar o plano terreno Atacando violentamente cidade após cidade com a ajuda de três mercenários Black Dragons A sangue frio Aqueles que não se submetem são aniquilados Um jovem não vai dobrar os joelhos para Kano Aqui está traduzido meio que ao pé da letra, né E aí ele fala aqui que é o Kenshi, pá Arrogante e indisciplinado, Kenshi perde tanto a visão quanto a confiança Depois que Kano e o seu clã o atacam Kenshi então fica sob a tutela de Quile Yang Agora aposentado e relutante em treinar Kenshi Mas também o único lutador poderoso o suficiente para derrotar Para desafiar Kano, no caso, né Ao longo do caminho, Kenshi redescobre a esperança que ele havia perdido E um possível caminho para a redenção Mas isso será suficiente para parar Kano e salvar Earthrealm Mortal Kombat Legends Snowblind será lançado em digital, né E Blu-ray ainda este ano Então sim, cara Alguns pontos aqui que a gente pode já pegar dessa sinopse, né O grande foco vai ser o Kenshi como protagonista Essa jornada dele junto do Quile Yang Que agora está aposentado e reluta em treinar o guerreiro, né No caso, o Kenshi aqui E os grandes antagonistas da vez Pelo jeito vai ser o Kano de fato Com a Black Dragon ali Envolvendo o Cobra Envolvendo a Kira O Cabal está no meio dessa história também Tremor Mas nós sabemos que tem o Shinsung na capa também Então ele deve ter um envolvimento ali De alguma forma Saca? Então assim Eu acho que pode ser uma história meio que Por mais que ela fuja um pouco Do que a gente está acostumado a ver ali, né Eu acho que pode ser bem legal Se tiver um roteiro bacana e tudo Para a gente poder ver ali Essa evolução do Kenshi, por assim dizer E uma coisa legal que eu preciso trazer aqui, cara Depois do primeiro vídeo que a gente tinha feito aí Do Mortal Kombat Snow Blind É que, mano Nós temos aqui os melhores inscritos da vida Porque muitos, depois daquele vídeo que a gente fez Trouxeram nos comentários que Isso daqui que eles estão mostrando para a gente Se assemelham um pouco Do que foi mostrado ali no Deadly Alliance Na época Porque eles mostram um Sub-Zero mais envelhecido Pelo que comentaram lá nos comentários daquele vídeo Por conta da utilização do amuleto do dragão, né E a gente tem ali também um Kenshi Um pouco mais novo, de fato Apesar de não ser tão novo Igual aparenta aqui nessa animação, sabe? Mas aí o pessoal, eles fizeram de fato Essa correlação, saca? Com o Deadly Alliance ali, a história e tudo E, realmente, eles podem ter pego ali Adaptado parte do que a gente vê ali Pelo menos em termos de como os personagens estão e tudo E eles vão trazer uma história única Para esse filme de animação E isso eu acho que é uma coisa bem legal Eu acho que pode ficar muito bacana Porque, igual a gente comentou no outro vídeo, né? O Scorpion's Revenge Ele também teve as suas mudanças ali Em termos gerais da história Do que a gente conhece e tudo Mas, no final das contas Ficou um filme muito bacana, sabe? Então, assim Eu torço um pouquinho o nariz Eu fico meio com medo Por conta do que eles fizeram com o Battle of the Realms Mas aqui, como vai ser uma história focada E que foge um pouco do padrão de torneio Ameaça de Shinnok e tudo mais Um negócio bem direcionado mesmo Eu acho que pode ficar muito, muito legal Não vou levantar demais expectativas, né? Para acabar não me frustrando aí Mas, vamos torcer, cara Vamos torcer para que seja uma coisa bacana E um outro ponto, cara É que Mencionam em alguns fóruns e tudo mais aí Rumores acerca de uma janela de lançamento Para esse negócio Estão dizendo Que esse filme deve chegar lá para outubro E a gente sabe que outubro São aí os 30 anos de Mortal Kombat Quando a franquia completa esses 30 anos, né? Na verdade E aí Eu comecei a pensar Cara Será que eles vão utilizar Esse filme Entendeu? Essa nova animação De uma forma a comemorar Os 30 anos E pode ser que fique por isso mesmo? Sabe? Porque na IGN ali Eles falam Eles passam um trecho lá Para a gente dizendo o seguinte É À medida que os 30 anos De Mortal Kombat Se aproximam e tudo mais A NetherRealm O Warner vai lançar uma nova animação Que é o Mortal Kombat Legends Snowblind e tudo Eles fazerem essa menção Me deixa um tanto quanto preocupado Porque sim, cara Eu tenho muita expectativa Embora não seja legal Ter, né? De que eles ainda tragam Alguma espécie de coletânea Em comemoração aos 30 anos Sabe? Vai ser legal Esse filme chegando aqui nos 30 anos? Pô Vai sim Eu estou curioso Para poder assistir Vai ser o suficiente? Eu acredito que para muitos não Sabe? Eu gostaria sim Que nós tivéssemos mais coisas aí Sendo apresentadas Para o Mortal Kombat Nos seus 30 anos Chega uma animação Junto com uma coletânea Seria perfeito Assim, entendeu? Já que jogo novo A gente deve ver aparecendo Só no The Game Awards No final do ano mesmo E Que saia no que vem, né? Vamos ver O que vai acontecer Mas é isso, galera Agora sim Agora sim Oficial Nós teremos um novo Mortal Kombat Legends Passei aqui para vocês Algumas informações Sobre dubladores E também a sinopse E agora eu quero saber De você Querido espectador Que está assistindo aí agora O que vocês acharam De tudo isso que eu comentei O que vocês acham aí Dessa possibilidade De ser apenas esse filme Para comemoração dos 30 anos Vocês ficariam decepcionados Com isso? Vocês estão esperançosos Com relação a esse roteiro Que eles estão criando aqui Que foge um pouco Do padrão Da história geral Do Mortal Kombat Deixa aqui embaixo Nos comentários O que vocês acham De tudo isso Eu vou adorar ver o de cada um E não se esqueçam novamente De deixar o seu likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Para não ter notificação Dos próximos vídeos, galera A gente vai ficando por aqui Vejo vocês aí Na nossa cobertura da Evo Esse final de semana Inteirinho Um beijo Para todos Até mais E Fuemos, meus amigos